Estabelecem-se distâncias por causa do nosso amor, por causa do nosso orgulho E isso nos distancia da comunhão E isso nos impossibilita de realmente sermos pessoas velhas Os nossos pés só caminharão para 2017 de uma forma vigorosa E os nossos passos terão um destino certo Se em nossa vida nos concomendermos em sermos mensageiros da paz Como são velhos andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz De quem anuncia e prega a salvação E diz a senhora, reina teu Deus A glória de Deus, como já diziam os teólogos e os santos É a felicidade do homem E a felicidade do homem é a glória de Deus E Deus reina quando existe paz Porque a paz é fruto da justiça O nosso Deus é um Deus Emmanuel É uma palavra viva Que nos conforta nesta liturgia natalina Para que façamos o que o seu pai quis que o seu filho de gênito fizesse E aqui está algo espetacular no versículo 10 Justamente da primeira leitura do profeta Isaías Que muitas vezes nos façam desaquecer Vamos olhar o versículo 10 e vamos ver Todos O Senhor deslutou seu santo braço Continuando Veja meus filhos Dona Rosa hoje falecida Ela começou Ela começou A enxergar A visão Beatíssima De Deus Essa visão Beatíssima De Deus Nós Só enxergaríamos Quando estivermos com ele Face a face O que ele tem Jamais Vem a Deus E vejam como O profeta Isaías De uma forma espetacular Olhem novamente O versículo 10 Esse mistério da Santíssima Trindade Desta paródia que para o Teodoro e para o Cristiano Tiveram a inspiração de tê-la com o nosso Padreiro É inesportável É grandiosíssimo E o versículo 10 diz O Senhor O Senhor deslutou o quê? Jesus O santo braço de Deus A mão poderosa de Deus Parte do mistério Da presença de Deus Está na pessoa de Jesus Cristo Jesus Cristo É o braço de Deus Não de Deus Porque a visão Reatífica de Deus A grandeza de Deus É maior do que o próprio filho Embora ele mesmo Tinha dito Quem me vê? Meu pai Eu e o pai Somos um Mas ele mesmo disse A Deus Que vem jamais Vem Sou ele Então celebrar Essa espiritualidade Do Natal É reconhecer Que em Jesus Aconteceu A plenitude da revelação E que nós temos que nos comprometer Com esse mistério Da encarnação Que quer Deseja Para que a humanidade Seja salva E eu quero encerrar Este sermão Lembrando algo Muito prático Porque as vezes Quando nós Esperamos Nem sempre Nós conseguimos Traduzir Aquilo que nós Queremos Passar Como sempre Essencial Mas não se esqueça O mistério Da encarnação A liturgia Do Natal É a recordação Do amor Encarnado Contometer-se Com esse mistério Da encarnação Render-se A esse amor Encarnado É desnudar-se É fazer de sua palavra Uma palavra Dócil É assumir Um compromisso Um sentimento Para com Deus De todo o coração Com toda a alma Com todas as forças E por isso E por isso Celebrar O mistério Da encarnação É viver O compromisso Da Amorização Do nosso ser Felizes Felizes de nós Meus filhos Se no ocaso De nossa existência No fim Dos nossos dias Formos Para os outros Amor Testemunho De amor Para Deus Esse amor Encarnado Essa espiritualidade Da encarnação Na liturgia Do Natal Nos compromete Com A Amorização Do nosso ser E aí está A nossa conversão E aí está A nossa salvação Porque não existe Porta mais segura Para a nossa salvação Do que aprender A amar Como Jesus Amor Amém Vamos cantar A gente Só aquele Refão Amar Como Jesus Amou E nós vamos Amar Cantar Este Refão Amar Como Jesus Amou Pedindo A Deus No Natal Essa graça De nos Desfossuirmos De qualquer Concentrismo Possessividade Egoismo Sentimento De posse Que alimentamos Quando nos relacionamos Uns com os outros Achando que somos Todos Do sentimento Do outro Ou porque O que sentimos Nos dá O privilégio De ser Dos sonhos Não Amor Amor total Só para Deus Amor incondicional Só para Deus Amor que não decepciona Amor fiel Só para Deus E aí Quem sabe Nós Andemos o outro Como ele gostaria De ser Vamos cantar De ver Quem sabe Iniciar o canto Inicia o canto Porque agora Ele é o canto Jesus Pensar 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 Como Jesus Pensou De ver E ver como Jesus viveu Sentir Sentir o que Jesus sentia Sorrir Sorrir como Jesus sorria E ao chegar E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu poderia muito mais feliz Canta Santíssima, sentir E o Jesus sentia Sorrir E como Jesus sorria E ao chegar Ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu poderia No mar de Espírito Bom, claro seja Nosso Senhor Jesus Cristo Graças a Deus, Senhor Jesus Cristo Amém